E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Super Mario 3D World. E aí galera, no vídeo passado, nós passamos aqui o Forte Bross, Fire Bross, rapidão, com essa bosta aqui de Inspire as Dark. E hoje, vamos para a fase 5 do Mundo da Flor, Sprawling, Savana, Rabbit, Raw. Vamos pegar esse coelho maldito aqui. Pega os coelhinhos também, os coelhinhos também, se não cortar. Isso, isso que eu queria. Agora sim. Nossa. Pega o coelho. Fala, foi safado. Pega o coelhinho. Pega o coelhinho. Pega o coelhinho. Pega ele. Fala, ficou aí, né? Boa. Primeira estrela. Vamos, 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 vamos. Isso é o diabo. Descansem aí cara, não vou acabar com a descanso em vocês. Olha o cara meio aqui, ó. O outro ali. Perdi tudo. Perdi. Vamos aqui pegar a segunda estrela. Vamos ter que voltar nessa fase, tá, galera? Por que voltar, vocês perguntam. Nossa, tem um reflexo no negócio desse jeito. Por quê? O nosso querido... Todinho precisa vir pra cá, que aqui tem... Botão pra ele, ó. Bem aqui, a próxima estrela. Só o Toddinho pode pegar. Então vamos passar e voltar com o menino Todd. Sim. Pelo menos o topo a gente pegou, né? Boa, rosa linda! Beleza! 320! Já foi muito tempo! Vamo lá, menino! Vamo lá, Toddinho! Não é impossível fazer voz mesmo. Toddy, Toddy. Ai! Uh! Menino Toddy ligeiro. Vai aparecer aqui, né? Não. Onde ela vai aparecer? Lá nas... Nas nuvens. Não tem problemas. Beleza! Terceira Estrela! Sim! Boa, Toddy! 321 Beleza, agora iremos Para a fase 6 Aqui Fase 6 do Mundo da Flor Shifter De novo? Meu Deus, ela fez as duas fases Que gulosa Primeira estrela, vocês não estão vendo Diferente, está preto e branco Mas é aqui A fase que é preto e branco Rosalina mitante Vamos pegar a rosalina de fogo A gente nunca viu Não dá para ver também O vestido dela, a cor que está Opa Mas deve ser uma beleza Deve ser sim A coisa mais fofa e linda desse mundo Ae, está me esquecendo da estrela aqui Segunda estrela É uma caixa É uma caixa Aqui está Cacete Vamos para trás aqui Do Bull Falou Bull Trapa É uma caixa Trapa 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 Real 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 Ae Terceira estrela Agora a saída Ela é secreta A gente passar a fase Não é aqui É aqui É aqui Galera Tem uma nuvem A gente vem aqui E já Elvis Vamos de gatinho Para a gente pegar O topo Mais fácil Hoje foi o dia da Rosalina É É É É É isso aí Duas vezes Rosalina 324 Então no próximo vídeo Faremos a fase 8 E A fase 7 Não seremos aqui Então beleza galera Eu fico por aqui Se você gostou desse vídeo E não está inscrito no canal Se inscreve aí Deixe seu like Seu gostei Que isso ajuda muito Na divulgação do vídeo Deixe também o seu comentário Que é muito importante E é isso Aqui é Bruno Broly Um abraço a todos E Tchau Tchau É isso aí Rosalina Mitou hein Deixe para os outros também Tchau 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 Tchau